A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A paralisação dos servidores públicos do Estado, realizado na segunda-feira, não atingiu a educação em TAPES. Segundo informações, já nesta terça-feira, a Escola Nossa Senhora do Carmo, ginásio, informou que não haverá aulas. Já o Instituto de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues informou que as aulas serão em período reduzido até o pagamento integral dos salários. Já na quarta-feira, não haverá aula em virtude do feriado de finados. As outras escolas estaduais em TAPES não confirmaram sobre a paralisação. Outros setores ligados ao Governo do Estado também realizaram paralisação na segunda-feira, como o caso da Polícia Civil, que teve o atendimento parcial durante o dia, mas normalizado nesta terça-feira. O Governo do Estado pagou três das nove faixas salariais anunciadas para o mês de outubro nesta segunda-feira, totalizando R$ 780. A previsão é que o pagamento total seja efetuado até 16 de novembro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto